Ah, viu o que você foi me arranjar Viu com essa história de falar pro meu bem Que eu tenho tão quem E ela acreditou Não me quer mais amar Eu fiquei só, viu E a culpa toda é de você Por que tirar tanta alegria De alguém feliz Como eu, você mentiu Mesmo assim, nada vai ganhar Viu, pois esse amor que eu tenho em mim Viu, jamais darei para você Viu, jamais darei para você Viu, jamais darei para você Por que tirar tanta alegria De alguém feliz Como eu, você mentiu Mesmo assim, nada vai ganhar Viu, pois esse amor que eu tenho em mim Viu, jamais darei para você 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 O que é isso?